Então vamos ver qual é o nosso primeiro jogo, por favor, no telão! É o jogo do Transforma, é muito simples, galera. A gente faz uma cena com o tema sugerido pela plateia. Essa plateia bonita, gostosa, que a gente vai ver com a gente. E a gente vai transformar essa cena a partir do momento que o jogador de fora gritar Transforma. A gente transforma a cena com a posição. Vamos ver quem joga no telão. Rodrigo Capella e o nosso convidado, por favor, uma salva de palmas! E essa tavernete vai pegar um tema com a plateia. Eu vou pegar um tema com ele, vem pra cá, Tico Santa Cruz. Tico, diz pra gente um lugar onde você não gostaria de acordar. Num navio. Num navio. Então agora transforma num navio. Valendo! Olha, capitão! Terra à vista! Ah, vamos então direto para lá. O que é aquilo? O que é aquilo? O que foi, capitão? Parece que existem habitantes. Aquilo são aborígenes. É verdade. Oh, meu Deus. Regressar! Vamos lá! Tonho da Lua? Tonho da Lua, vem cá! Vem cá com a Raquel, vem! Vem cá com a Raquel, vem! Olha o que eu faço com os seus buracos jarei. Aqui, ó! Aqui que eu faço, ó! Demorou pra fazer, foi? Demorou pra fazer, ô, gorila? Aqui, ó! Aqui, ó! Raquel é mais! É! Transforma! Primeira, segunda, terceira, quatro... De ré, 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 ré! Muito bem! Estacionei o meu carro. Senhoras e senhores, esse é um veículo maravilhoso. Ele tem tração nas quatro rodas. Ele flexiona muito bem essa parte de amortecimento. Vejam só, ele é 5.060, não. Ele fica completamente reto. Olha só, que bacana! Olha, que bonito! Transforma! Ai, cachorro, cachorro! Sempre a mesma coisa. Transforma! Oh, você desenvolveu o meu cachorro de areia! Você destruiu o Gema! O Gema é boa! De novo, é! De novo aqui! Transforma! Lucifer, eu já lhe disse! Eu quero apenas lhe falar uma coisa! Transforma! No pá, bebê, te flingue, vai! Dançando com a... E fazendo o de-bule! Então, vai, vai! Professora! Sim, sou eu! Amanhã é o grande dia! Sim, não dê pinta na apresentação, hein? Bom, vamos começar agora com um passo básico, que é o pá, de-burre! Pá, de-burre! Pá, de... Centro! Não, não, não! A sua perna está errada! Com licença! Transforma! Nossa, essa missa é muito bonita, né? Nossa, é importante! É muito bom estarmos aqui na paróquia de Santo Termo, e aqui cantando essas músicas maravilhosas! Transforma! O senhor está morto, pode deitar! Eu não quero ir! Mas, meu Deus do céu, eu... Eu não quero ir, eu já morri, eu sei, mas eu não vou! Fiz ruim, então! Tira o algodão do meu nariz! Desci, está na hora, desci, pode ir! Eu não vou, eu não vou! Pelo amor de Deus, mas que é isso? Alguém está ouvindo isso? Pois então vai ter que ir por bem ou por mal! Transforma! Eu estou muito mais forte que você! Peraí, 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 peraí! Ah, meu Deus do céu, se cagou todo! Eu odeio fazer força assim, eu não gosto de brincar com essa forma! Passa aí, mano! É, pastor! Passa aí, maluco! Pô, ótimo!